Bem-vindos. Estamos de novo na vossa companhia para mais um episódio deste programa O Tempo é Agora. Hoje vamos conversar sobre a Pastoral de Jovens na nossa Arquidiocese de Braga, em particular a proximidade das Jornadas Mundiais da Juventude, que como todos sabemos vão acontecer aqui em Portugal no próximo mês de agosto. O tempo é agora. E para conversarmos sobre a Pastoral de Jovens na Arquidiocese de Braga temos o Alberto Gonçalves, um coordenador do departamento. Bem-vindo, Alberto. Boa tarde. O que é que estamos a preparar para estes próximos dias que aí vêm com a visita dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude na nossa Arquidiocese? Estamos a preparar um dos momentos desta caminhada para a Jornada Mundial da Juventude. Agora de uma forma mais visível porque a passagem dos símbolos dá uma visibilidade diferente ao trabalho que tem sido feito. Não é que o trabalho que tem acontecido não se mostre, não vai acontecendo. Temos os 14 ascibestados da Arquidiocese a trabalhar e em pleno, mas com a passagem dos símbolos vai surgir uma visibilidade junto das pessoas, não é? Porque ouvem falar dos símbolos. Há dois anos e alguns meses entregámos uma réplica, uma cruz mais pequena a todos, mas este toque, esta passagem dos símbolos verdadeiros daquela cruz que no passado foi entregue aos jovens pelo Papa João Paulo II tem um significado muito diferente. Não é que ela já não tenha estado aqui na Arquidiocese, mas agora num sentido pleno e de um sonho que muitos portugueses ao longo de vários anos tiveram que foi de ter uma Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Isso é importante. Como é que se vai organizar esta visita? Vai percorrer toda a Arquidiocese? Já referiste os 14 ascibestados envolvidos. Como é que vai decorrer? Começa no dia 29 de janeiro? Sim, 29 de janeiro em Esposeno e depois nós tomamos desde o início deste trabalho uma decisão que é um trabalho sempre em parceria e em linha de trabalho sempre de diocese-arcibestado-paróquia ou paróquia-arcibestado-diocese, sempre num trabalho mesmo muito de perto. Então o que é que fizemos? Dividimos o tempo que temos, que será desde o dia 29 até ao dia 3 de março, portanto prolongamos ali 3 ou 4 dias de qual que estava previsto. Os símbolos ficam em Braga e vão percorrer os arcibestados. Não vem logo para o coração da diocese, porque senão teriam que vir diretamente para Braga, mas vão desde Viana e o arcibestado está mais perto, é Esposente. Esposente criou um programa, nós a isso damos sempre liberdade, cada arcibestado criou o seu programa e dentro do programa proposto pelo arcibestado os símbolos fazem esta passagem e percorrem mais ou menos o caminho natural até chegar na última semana a Braga. E depois de Braga serão entregues a Aveiro. Deste programa, alguns aspectos curiosos que já tenhas conhecimento, que os arcibestados já comunicaram da sua organização, também para despertar o interesse a quem nos acompanha? Sim, uma coisa que pedimos a todos foi que os símbolos não ficassem fechados dentro da igreja, porque temos muitas coisas já lá dentro, aquela é muito importante, mas que não ficassem fechados dentro da igreja. E depois, a partir daí, que a arcibestado criou, e também em sintonia com um documento que lhes demos já ali no mês de junho, julho, um documento criado por uma equipa da diocese, que dava pistas de ambientes onde os próprios símbolos podiam estar, a mensagem que podiam transmitir, e a partir dali, e eu já vi os programas todos neste momento, já dei uma espreitadela, porque tinha que os ver para depois saber também alguns pormenores que temos que ajudar e estar presentes, e também partilhar já agora, partilhar com os seus bispos, porque há uma questão que é fundamental e que o Sr. Arcebispo pôs desde o início, que é que ele quer estar presente, pelo menos num dos momentos, num dos dias em que é da arcibestado. Portanto, foi importante eu conhecer o programa. E ali momentos muito, muito curiosos, desde a ida à escola, à universidade, ao mercado municipal, ao centro comercial, à prisão. Temos momentos de tudo. Temos até momentos em que a Cruz vai percorrer, num dos dias, todas as paróquias do Arcibestado. Portanto, toda a gente quis que a Cruz tivesse momentos altos e fora do ambiente, podemos dizer, clerical, sempre. Portanto, é preciso chegar às pessoas, é preciso chegar aos jovens, é preciso chegar a todos os ambientes. E os jovens como é que vão participar nessas iniciativas? São convocados? Vai haver momentos próprios para os jovens se aproximarem dos símbolos? Qual será o modelo comum para esta dinâmica deste mês inteiro, mais até de um mês, em que os símbolos nos visitam? Portanto, há momentos em que são convocados pela própria equipa arcibestal e as equipas arcibestais tiveram o cuidado de ver. Há outros momentos em que, de certeza, que os símbolos vão ao encontro deles, no caso das escolas, porque nem sempre é possível retirar os alunos das escolas por questões legais e compreensíveis. Portanto, os símbolos vão ao encontro. Mesmo a universidade, os símbolos vão ao encontro da própria campus universitário, seja ele de um lado ou do outro. No caso do ambiente da prisão, vai também. E aí vamos, e pedimos sempre, que os símbolos sejam transportados por jovens, do exterior para o interior e mesmo do interior para o exterior, a mesma coisa. As equipas arcibestais tiveram sempre esse cuidado de ou criar ambientes também. Há momentos ali que vamos ter música e vamos ter música de ambiente jovem e de espaço jovem. E, portanto, as equipas arcibestais tiveram sempre o cuidado de convidar os jovens, mesmo os que não estão nos grupos de jovens, porque a ideia também é esta. É que esta mensagem passe para aqueles que não estão dentro da igreja e que possam sentir-se tocados e voltarem à igreja ou até entrarem pela primeira vez dentro da própria igreja. Depois, haverá algum momento final, assim, de chamar-lhe de apotevose ou será uma transição para a próxima diocese? Não. Temos preparado. Ainda não está finalizado, porque estamos aí à espera de duas ou três autorizações, porque há duas ou três ideias que são mesmo fora da caixa, daquilo que é normal acontecer, e não é pegar na cruz, encaixá-la numa caixa muito blindada que ela tem e enviá-la para haver. Não. E por isso é que alterámos ali um bocadinho a entrega, porque na semana em que ela será entregue, os seus bispos estão em retiro e, portanto, para termos os dois bispos em conjunto, tanto o arcebispo de Braga como o seu bispo de Aveiro, atrasámos ali três ou quatro dias. Temos ali umas ideias muito bonitas e interessantes e, portanto, vai ser entrega em festa, porque a cruz tem que passar em festa, não pegar e entregar e fazer uma entrega muito à medida. Não. Vai ser em festa e vai ser de forma a chamar a atenção à própria cidade. A cidade de Braga e depois, quando chegar a Aveiro... Portanto, as ideias ainda não estão fechadas. Neste momento sabemos o que queremos e sabemos o que é que vamos fazer, ou de uma forma ou de outra será um momento, outra vez, como eu digo, fora da caixa. A cruz não vai ser entregue dentro de uma caixa. Achas que esta passagem dos símbolos será um momento marcante para esta etapa próxima da Jornada Mundial da Juventude? Ah, sim. Neste momento, os jovens já estão motivados e nós tivemos uma surpresa boa ali em dezembro, na primeira fase das inscrições, que de Braga temos mil e cem inscrições feitas e pagas, aquelas que são efetivas já, e neste momento só temos de seis arcipesados, porque houve a cem inscrições que optaram um bocadinho mais tarde, quiseram fazer de outra forma e tudo bem, mas já temos esse número. E nós pensámos multiplicar este número por dois ou três. Inicialmente eu só tinha colocado no macro-grupo 3 mil jovens, neste momento eu larguei-o para 5 mil. Portanto, é sinal que nós temos... A perspectiva é termos 5 mil jovens depois, no momento final, em Lisboa? Em Lisboa. Não sei se chegaremos aos 5 mil, mas andaremos lá perto. Temos também que pensar nas questões logísticas, as questões de movimentação e de regresso, e portanto isso também nos cria ali alguns trabalhos extra para conseguir esse número e transportar esse número. Mas, e nós ao pensarmos nisso, vemos que os jovens estão motivados para a própria IDA AJMJ. E ao mesmo tempo, a passagem da cruz vai fazer com que motivemos outros. Aqueles que já pensaram e aqueles que já estão habituados ao ritmo da jornada mundial da juventude, se calhar é mais fácil de os inscrever ou de motivá-los. Aqueles que vão agora ser despertados para essa ida. Se calhar vai ser com a passagem dos cimos é que vão perguntar o que é isto, ou porquê é que acontece isto no meu país, ou no meu arcipestado, e vai ser bonito ver isso. E vamos completar também esta dinâmica com os dias na diocese. Ali aqueles dias anteriores ao início do mês de agosto, de 26 a 31, Braga vai receber também jovens vindos de todos os lados para estarem aqui nas antigas pré-jornadas, como nós chamávamos, era assim que eu conhecia. Agora se dizem os dias na diocese. E como é que vamos viver esses dias? Sim, os dias na diocese eu penso que é uma inovação de Portugal. Houve uma série de momentos que trocaram de nome, ou vão ter uma roupagem diferente, também já sabemos alguns momentos, ou pelo menos já nos foram informados, alguns momentos em Lisboa que talvez tenham uma roupagem diferente daquilo que fomos habituando, daqueles que já participaram de algumas jornadas mundiais da juventude. Vamos ter aqui novidades na jornada? Sim, penso que sim. A forma mesmo, aquilo que nós chamámos as catequéses, e assim eu penso que vão ter uma roupagem um bocadinho diferente e uma atitude de abertura da igreja, abertura no sentido daquilo que nós conhecíamos. E então estes dias nas dioceses, que Braga tem sido muito auscultada e solicitada, portanto eu só costumo dizer que vou ter inscrições efetivas depois de as ver lá na nossa plataforma, nós criamos uma plataforma que dá para as inscrições dos dias nas dioceses, que dá para as inscrições dos nossos jovens que vão lá à jornada, as próprias famílias podem se inscrever nessa plataforma como famílias de acolhimento, os próprios voluntários podem se inscrever nessa plataforma como voluntários, portanto temos ali um conjunto de informações que depois nos vão dar o mapa de tudo o que vai acontecer, e neste momento temos solicitações de todo o mundo, e ao mesmo tempo temos hoje cerca de 60 grupos lá inscritos. O número é que ainda não está finalizado, porque vão colocando e têm uns timings para o ir colocando, por exemplo, um grupo pode colocar hoje 100 peregrinos e daqui por um mês ainda tem tempo para colocar mais 100 ou 200, não é? Claro que nós vamos chegar ali a um momento em que vamos precisar de fechar aquela plataforma para alocar as pessoas ao orciprestado e depois do orciprestado vai ter que alocar às próprias paróquias. E portanto isto tem aqui timings e tem momentos que estão ligados à diocese, ligado ao orciprestado e ligado à paróquia. E tanto a paróquia como ao orciprestado, como à diocese, temos todos acessos com passwords personalizados para terem as suas formas de trabalhar dentro daquela plataforma. É uma forma de gerirmos. Não é só de Braga, não é? Esta plataforma está a ser trabalhada e partilhada com nove dioceses, e estas nove dioceses, cada uma tem os seus momentos e tem a sua forma de trabalhar. E que momentos nós temos já previstos para esses dias? Os jovens chegam, vão estar nas paróquias, mas há também outras atividades que vão ser propostas. Sim, aqui voltamos outra vez ao esquema inicial que sempre propusemos, que é que demos liberdade aos orciprestados para fazerem o programa orciprestal conforme o número de jovens que estão recebendo e conforme os espaços e os momentos que querem trabalhar com eles. Será mais ou menos isto igual para todos, com atividades diferentes. Portanto, entre o dia 26, que é o dia da chegada, mas sabemos que há já alguns grupos que pediram para chegar um dia antes, ou meio-dia antes. Portanto, a partir do dia 25, 26, vamos ter a chegada de todos os peregrinos. Do 26 até ao 28 vão estar pelas paróquias, mais ou menos, e às vezes orciprestado. O dia 29, que é o sábado, propusemos ao orciprestado que pudesse fazer uma espécie de orciprestal e, portanto, há grupos que estão espalhados pelas paróquias que talvez não tivessem ido ao centro do orciprestado, mas que nesse dia possam ir e que possam fazer ali um momento intercultural. E depois, o dia 30, estamos a pensar, também ainda não está fechado de todo, mas será toda a gente em Braga e, no sábado, uma celebração presidida pelo Sr. D. José. Depois, sabemos que há grupos que nesse dia já querem partir para Lisboa, porque a passagem por Fátima é importante para muitos grupos, mas muitos, e a maioria deles, vai só sair no dia 31 de manhã, na segunda-feira de manhã. E aí também precisamos de tempo para nós, porque os nossos jovens, os jovens de Braga, como eu já disse que serão muitos, vão sair entre o dia 31 e o dia 1 para Lisboa. Em termos de participação, de expectativa, quantos jovens estarão aqui para participar nos dias na diocese, aqui na nossa arquidiocese? Foi-nos pedido e nós já temos garantidos lugares para 25 mil jovens, neste momento, dos 14 acifestados, uns com mais, outros com menos, temos garantidos lugares entre famílias de acolhimento, que foi sempre a nossa primeira opção, e pavilhões escolares ou pavilhões municipais, para 25 mil jovens. Claro que agora depende se vamos ter esse número ou não, porque os acifestados, foi-lhes pedido números, foi-lhes pedido espaços, foi-lhes pedido forma de acolhimento, mais do que alojar, terem capacidade de acolhimento, e depois disso, as respostas que tivemos até o momento dos 14 acifestados, é que podemos acolher de 20 a 25 mil, mas 25 mil, se for necessário, está garantido. E esperámos que venham esses 20 mil jovens? É assim, pelos números iniciais e dos primeiros contactos, nós pensámos chegar a esse número, e os grupos que inicialmente nos contactaram, quase todos eles mantiveram o Braga como opção. Todos os dias, todos os dias, chegam mensagens ou por mail, às vezes até por telefone, às vezes telefonam, porque o número de alguns elementos da equipa é público, está no site, e para além do mail, telefonam a pedir para garantirmos aquele espaço. E por isso, alguns visitam-nos também, temos tido algumas visitas de grupos. Temos tido notícias disso, quem nos tem visitado? De que países temos recebido visitas para conhecer a Arquidiocese e provavelmente de que estarem nesse final de julho? Temos visitas de todos os sítios e algumas delas curiosas. Temos visitas da Coreia, já tivemos da Coreia, França, bastantes. Algumas foram logo, no próprio dia que foi anunciada as jornadas cá em Portugal, eu recebi pelo menos de três ou quatro países e de grupos que queriam ficar em Braga, mas aí já existe uma relação anterior, por exemplo, o Rio de Janeiro, já estiveram cá e foram um dos primeiros a dizer que sim. Por exemplo, de França, já esteve cá Clermont-Ferrand, já esteve Nanterre, a semana passada Grenoble, portanto, uma série de países e os países francófonos são sempre mais ligados a Portugal. A Suíça, a parte francófona da Suíça, também já esteve cá. Portanto, temos uma série de países e alguns países ou dioceses muito pequeninos, Nova Caledónia, contactou-nos, quer trazer 50 jovens para cá, portanto, não é muito normal falarmos de Nova Caledónia, não é? E, portanto, é sinal que Braga está no mapa deste contacto e dos jovens que querem vir para cá. alguns vêm para visitar, quase sempre, ou por visita, ou por mail, perguntam-nos logo qual é a minha paróquia. Posso contactar já com as pessoas do sítio onde eu vou ficar, claro que nós não conseguimos neste momento dizer onde vai ficar este ou aquele grupo. Espanha visitou-nos o responsável espanhol e Espanha está a ter uma organização mais ou menos conjunta e depois fazem uma divisão pelas dioceses do país. Portanto, Espanha tem um responsável mais ou menos máximo, tirando um ou outro grupo e aí temos também bastantes espanhóis, cerca de 3.500 que nos pediram para receber. Acaba a pensar de outros países que nos foram visitando ao longo destes meses todos e que vão pedindo sempre isto, que é, nós queremos ficar, deem-nos espaço. Estava-me a lembrar agora também da Polónia, mas a Polónia já foi uma visita que já tem quase dois anos e que com esta questão da guerra os grupos polacos têm sido muito mais pequenos que aquilo que inicialmente nos tinham pedido para receber. E percebe-se porque a estabilidade que acontece um bocadinho mais na zona da Polónia pode ter levado a isso. Mas já temos grupos da Polónia confirmadíssimos e que querem vir para cá. Também é a organização nacional. Já falaste há pouco da nossa participação, dos jovens, da nossa diocese na jornada, quer envolvidos nesta dinâmica agora da visita dos símbolos, depois na própria dinâmica dos dias na diocese ao acolherem os jovens que chegam de outros países, mas depois indo também a Lisboa ou participando nas dinâmicas finais da Jornada Mundial da Juventude. Será uma participação recorde? Tu estás nisto já há muitos anos, falaste em quase 5 mil, nunca tivemos 5 mil jovens perto disso a participarem na Jornada Mundial da Juventude. ou já, pergunto? Não. Daquilo que eu me lembro e já vou às Jornadas Mundiales da Juventude como participante e depois mais tarde como alguém que está na organização desde 97. Portanto, já tem alguns anos destas e nunca tivemos um número tão grande. Claro que tivemos números grandes, Madrid, tivemos um grande número de participantes, a Polónia também tivemos bastantes e era longe, Madrid é aqui ao lado mas a Polónia era longe, mas assim tantos. Não, claro que é Portugal. Sim, mas também podíamos ter a questão de que sendo Portugal houvesse alguma desmobilização até porque temos que organizar os dias na Diocese mas isso não está a acontecer. Não, não está a acontecer. Além desse envolvimento ao nível local também estamos a ter um envolvimento na participação global. Sim, e isso surpreendeu-nos nesta primeira fase das inscrições. eu já fui falando com alguns colegas de outras Dioceses porque é normal a gente dialogar sobre esses assuntos e penso que Braga é daquelas Dioceses que já tem muita gente inscrita. Nós optamos, nem todas as Dioceses optaram por isso, nós optamos por fazer uma inscrição diocesana ou seja, concentramos tudo na Diocese, a questão da inscrição e do próprio transporte. Há Dioceses que... E qual é o objetivo a mais-valia de fazermos um grupo só com toda a Diocese? É tentar ser uma participação diocesana. Porque ao fazermos esta inscrição em conjunto foi pedido e estamos sempre a frisar isso que é que este grupo de Braga fique não todo no mesmo sítio porque é impossível se calhar meter 5 mil pessoas numa paróquia só mas em duas ou três paróquias contíguas ou muito pertinho umas das outras para conseguirmos ter uma participação diocesana e que nós, responsáveis, também possamos dar um apoio muito de perto a quem vai estar. Isto vai... Uma informação importante que penso que é importante nós partilharmos significa que não aconselhámos os nossos grupos da Diocese a inscreverem-se diretamente na plataforma nacional. Não. Aquilo que foi pedido é que cada grupo de jovens paróquial se inscreva junto do Arcibo Estado o Arcibo Estado faz uma inscrição em conjunto e nós só demos duas opções que é a inscrição da semana completa ou de fim de semana porque há pessoas que durante a semana não têm a oportunidade de ir e portanto podem ir só na sexta-feira à tarde e participam no pacote de fim de semana. Pusemos estas duas possibilidades com transporte assegurado e um kit da Diocese porque aí também há uma identificação comum a todos. Mas só para quem se inscrever através da Diocese? Através da Diocese. E a plataforma é na página da Arquidiocese? É a mesma plataforma que serve de trabalho para os voluntários para as famílias é essa a mesma plataforma. Como temos acesso a ela? É a plataforma que é www.diasnasdiocese ou jmj2023.com É uma plataforma que tem toda esta abertura e todo este espaço mas o que nós pedimos é não se inscrevam diretamente nesta plataforma inscrevam-se através dos acipestados e os acipestados fazem essa gestão mas é uma questão dos pagamentos porque nos obrigam a fazer os pagamentos e nós depois ao inscrever em Lisboa nós somos obrigados porque isso faz parte das regras a inscrever em subgrupos de 150 ou seja depois vamos reagrupar todos estes jovens em subgrupos de 150 há acipestados que vão ultrapassar um subgrupo há outros que não vai chegar mas isso nós depois conseguimos conciliar isto tudo. então deixamos aqui esta informação importante para os grupos da Arquidiocese de Braga que queiram participar ou que estão a pensar e a preparar-se para participar na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa que contactem os responsáveis de cadarço acipestado e para obterem as informações corretas e poderem fazer a sua inscrição neste grande grupo da Juventude e receberem também toda a logística todo o apoio logístico que a Juventude irá proporcionar nestes dias. Isso mesmo toda a equipa a equipa que está que vai trabalhar a JMJ daqui da Arquidiocese vai mudar-se depois ali no dia 31 vai-se mudar para Lisboa e vai tentar estar o mais perto possível ou vai viver o mesmo que os nossos jovens estão a viver não pedimos um alojamento especial até porque ninguém sabe onde vai ficar mas queremos ficar junto deles porque qualquer assunto que possa surgir nós estamos ali para o resolver. Quem é esta equipa? Ainda não falámos tu já há uns anos e vamos falar disso a seguir também desta tua participação ativa e intensa na Pastoral de Jovens da Arquidiocese atualmente quem é que constitui essa equipa esse núcleo duro da Pastoral de Jovens na Arquidiocese e que provavelmente é essa mesma equipa que acompanha a jornada. Nós temos cerca de 10 a 12 pessoas que trabalham voluntariamente todos em permanência eu e o senhor Cónigo Avelino somos os responsáveis e depois temos responsáveis por áreas que agora estão muito mais divididos ou subdivididos e que eles próprios depois têm gente que convidaram para os ajudar em cada um dos momentos ou em cada uma das áreas no caso eu e o senhor Cónigo Avelino estamos mais com a responsabilidade geral de toda a organização a representação da diocese junto do colo e depois temos da comunicação temos responsáveis da parte do alojamento e recepção dos estrangeiros temos a parte das celebrações e momentos de oração temos a parte da logística que é preciso tratar para todos estes momentos portanto vamos nos subdividindo e este grupo todo que já estava algum não todo mas uma parte se calhar os mais velhos no departamento da pastoral juvenil juntaram-se pessoas que nós convidámos agora mais jovens bastantes mais jovens temos com 19 anos e 20 anos que são muito mais novos para reforçar a equipe e ao mesmo tempo compreender este caminho que estamos a fazer e que isso há também dar um futuro ao próprio departamento Este é o maior desafio desta tua participação estás aí desde 2003 no departamento colaborando no departamento sendo responsável máximo já também muitas vezes já vários assistentes vários presbíteros da diocese foram passando pelas equipas e tu continuas deste tempo todo é o maior desafio que estás a viver da pastoral de jovens este? Sim como responsabilidade é o maior tanto a nível de quantidade de pessoas que é preciso gerir e de responsabilidade também claro que já tive outros momentos em que sim gostei de fazer e mesmo sempre que é preciso preparar uma jornada mundial da juventude é uma responsabilidade grande lembro-me que em uma das alturas cheguei a participar também como representante de Portugal junto da preparação da jornada mundial de Colónia o departamento nacional na altura pediu-me para fazer esse trabalho e também o fiz e fui a algumas reuniões na Alemanha para a preparação disso claro que aí senti uma responsabilidade também grande e noutras situações em que fui convidado a fazer isso como desafio este é o maior e com maior responsabilidade e até porque os números estão a crescer cada dia o trabalho é mais e a responsabilidade é maior e eu espero que no dia 7 de agosto me sinta feliz cansado e com certeza vou me sentir mas que me sinta feliz porque o trabalho está concluído e que correu tudo bem claro que vão surgir problemas vão surgir situações para resolver vamos ter que de certeza nos deslocar aqui ou ali mas eu sei que no dia 24 ou no dia 23 de julho eu e a equipa vamos quase que nos mudar de malas e bagagens para Braga ou estar muito perto uns dos outros porque a partir dali a responsabilidade vai ser muito maior e até ao dia 7 de agosto quase que vamos estar em 100% aqui neste trabalho qual tem sido as maiores dificuldades neste tempo próximo nesta organização das jornadas onde é que tens sentido maiores dificuldades? O problema maior foi fazer sentir que isto era um trabalho para todos ok? Envolver toda a gente Envolver toda a gente e ao princípio e a pandemia não ajudou muito nisso porque a pandemia depois fez ali um interregno que ninguém sabia muito bem o que fazer e as reuniões online não são a mesma coisa que presencialmente este contacto é preciso e foi preciso envolver a Arquidiocese a Arquidiocese é muito grande e ao mesmo tempo fazer as pessoas perceber que isto era um trabalho para todos que não era só para meia dúzia deles que estávamos na Arquidiocese são todos voluntários mas às vezes essa mensagem não passa e que isto era um trabalho para todos e também ao mesmo tempo temos todos os arcipestados neste momento todos os arcipestados cada um à sua maneira e uns mais tarde outros mais cedo tiveram de organizar a sua equipa alguns organizaram-se de uma forma outros organizaram-se de outra alguns é a equipa arcipestal que existia já outros são equipas completamente novas outros têm a equipa arcipestal a tratar de uma parte da passagem dos símbolos e das inscrições e outros têm mesmo um COA desculpa um COA que é um comité organizador arcipestal o COA que trata só mesmo de questões mais técnicas e questões mais práticas da própria jornada e por isso de uma forma ou de outra todos estão organizados e todos têm dado o contributo eu consigo ter os 14 números de telemóvel dos responsáveis e às vezes não há hora para poder ligar isto vai piorar um bocadinho mas não há hora para ligar ou para trocar mensagens ou fazer ver que é preciso no dia seguinte ou na própria hora resolver as coisas e tem sido um trabalho que todos são voluntários nos arcipestados e na própria diocese e tem corrido muito bem Vamos então ter frutos também desta dinâmica da jornada mundial da juventude não será só esta etapa mas consideras que esta dinâmica que tem sido possível realizar com todos os arcipestados vai dar frutos para uma melhor pastoral de jovens no futuro da nossa arquidiocese Eu espero que sim eu espero que a passagem da JMJ não fique só pelo boom que vai ser Lisboa porque é sempre um número grande e falar em números grandes é sempre muito bom para toda a gente mas que depois quando regressemos de Lisboa que não arrefeça tudo também depois ali vai entrar o outono mas que não comecemos a arrefecer e que foi só o momento o momento não fico por ali isto tem que dar frutos e os arcipestados e aqueles que agora estão a trabalhar nos arcipestados principalmente que continuem a trabalhar e que as equipas aconteçam não só com aquelas pessoas mas com outras mais novas que se calhar com a participação na JMJ até se vão sentir incentivados E essa é uma das metas que colocas nesta tua missão neste teu trabalho é proporcionar uma renovação da pastoral de jovens na nossa arquidiocese a partir desse outono deste ano Eu espero que a partir do momento ou do final da JMJ que todos os arcipestados tenham e até o momento nem todos tinham tenham uma equipa arcipestado que não fique só por este momento ou um COA ou o Comitê Organizador Arcipestado podemos lhe chamar assim que não fique só por este momento a JMJ até foi só para aquilo que eu estive a trabalhar Não Eu trabalhei para aquilo e percebi que tenho um papel dentro do arcipestado e que o arcipestado precisa de mim e que claro que é preciso dialogar com os sacerdotes com o próprio responsável arcipestado mas ao mesmo tempo eu tenho ali um papel eu sou ativo naquilo E o sonho do Alberto para este próximo tempo? depois das jornadas Agora o sonho eu já sei é que corra tudo bem imagino que seja corra tudo bem essa dinâmica bem oleada para termos uma boa realização das jornadas mas o teu sonho para o futuro da Pastoral de Jovens o que é que sonhas na nossa Arquidiocese? Que tenha uma equipa renovada e uma equipa que Uma equipa renovada significa a tua disponibilidade vai continuar também? Não Eu sou sempre disponível para a igreja mesmo com muito trabalho mesmo com a escola com a Pastoral Juvenil e com outras coisas que tenho e com a família que neste momento percebe que eu não estou tanto tempo em casa e preciso é que a Pastoral Juvenil se sinta renovada e com ideias novas também porque eu já lá estou há alguns anos vamos renovando as pessoas que lá estão vão surgindo ideias novas mas mesmo a questão de fazer chegar aos jovens a mensagem que a Pastoral Juvenil quer fazer chegar também tem muitas formas e foi mudando ao longo dos anos e é preciso que a Pastoral Juvenil se vá renovando para que isso aconteça porque nem sempre nós temos os mesmos talentos que estas novas gerações E fala-nos agora um pouco dessa tua experiência destes anos todos como é que chegaste à Pastoral de Jovens como é que surgiu? lembras-te do convite como é que começaste a integrar estas equipas de trabalho na diocese? Lembro-me, lembro-me estava na Faculdade de Teologia na altura e fui convidado pelo anterior diretor o Leonel Rocha e que também o Padre Marcelino era o assistente nessa altura para ajudar um bocadinho à tarde ou no meu tempo livre na Pastoral Juvenil e acho que passaram-se dois, três anos depois disso e acho que por proposta e convite do Leonel ele faz proposta ao ser Dom Jorge e o Dom Jorge convida que eu continue já que estava ali conhecia já o trabalho da equipa e foi bom porque mesmo assim ainda houve alguns elementos que me acompanharam ali dois, três anos elementos que estavam da equipa anterior que me acompanham e que me ensinaram muitas coisas porque eu aprendi muito com quem estava com o Leonel com o Padre Marcelino e com as outras pessoas comecei também a participar nas reuniões nacionais ainda com algumas pessoas diretores que estiveram lá há alguns anos o Souza e outras pessoas que estiveram lá há alguns anos e fui fazendo o caminho e fui aprendendo com uns também penso que passei algum testemunho a outros e ensinei algumas coisas a outros e fui ficando às vezes com ideias de mudança que depois não se concretizaram e como disse passaram alguns assistentes ou alguns diretores pastorais e eu fui ficando e gosto também de deixar de legado e deixar de trabalho feito claro que não há de ser há de eterno porque não sou jovem há de eterno mas tem sido gratificante esse teu trabalho sentes que a parte da tua vida está ali mas tem sido uma realização pessoal também muito benéfica sim a parte grande da minha vida está ali não é por acaso que desde 2003 até agora a gente passa por um lugar e não pode dizer que aquele lugar faz parte da nossa vida porque faz 20 anos ou quase 20 anos são uma vida sendo voluntário também é um tempo inteiro vou dizer assim não é? porque para além da questão profissional e familiar mas é ali que tu dedicas o teu tempo inteiro vamos chamar-lhe assim muitas horas e às vezes dias completos em que me fecho um bocado a preparar as reuniões ou preparar isto que tenho que fazer ou os telefonemas ou isto ou aquilo porque há muitas mais coisas para além de organizar a jornada mundial da juventude que passam pelo departamento não falaremos delas hoje mas termos noção de que o departamento e a vida do departamento é muito mais do que organizar coisas organizar coisas pois é que às vezes as pessoas pensam que o departamento só existe para organizar coisas e o departamento não é só organizar coisas porque tem muito mais trabalho e muitas vezes há um trabalho de bastidores um trabalho de falar com as pessoas de poder fazer-lhes ver o que é que é preciso para aquele assipostado ou para aquele grupo ou às vezes até aconselhar isto ou aquilo e também reuniões nacionais e trabalho a nível nacional que tem que haver que está para além de organizar uma jornada mundial da juventude e só organizámos uma não é? portanto não foram 20 anos a organizar jornadas mundiales da juventude portanto nós temos que pensar que quem está no departamento mesmo sendo voluntário tem muito trabalho para fazer Alberto obrigado pela tua disponibilidade em estar aqui connosco para nos falar desta próxima atividade que é a nossa participação na jornada mundial da juventude e com o desejo que corra tudo muito bem nestas organizações da visita dos símbolos nos dias na diocese e com a força da participação da nossa arquidiocese em Lisboa na jornada mundial da juventude obrigado pela tua disponibilidade e obrigado também a todos vós que nos acompanhais até à próxima semana se Deus quiser